DJ pode aumentar o som E o povo quer piseiro Meu solinho vai estourar Toca o Brasil inteiro Vai entrar na sua mente Esse solinho no paredão Quando o vizinho mandar DJ pode aumentar o som E o povo quer piseiro Meu solinho vai estourar Toca o Brasil inteiro Vai entrar na sua mente Esse solinho no paredão Quando o vizinho mandar Chama na pressão Que solinho é esse, papai? Santo RCT É potência DJ pode aumentar o som E o povo quer piseiro Meu solinho vai estourar Toca o Brasil inteiro Vai entrar na sua mente Esse solinho no paredão Quando o vizinho mandar Chama DJ pode aumentar o som E o povo quer piseiro Meu solinho vai estourar Toca o Brasil inteiro Vai entrar na sua mente Esse solinho no paredão Quando o vizinho mandar Chama na pressão Bota o solinho que a galera quer dançar O meu solinho é diferente No Brasil vai estourar Bota o solinho que a galera quer dançar O meu solinho é diferente No Brasil vai estourar Bota pra rachar DJ pode aumentar o som E o povo quer piseiro Meu solinho vai estourar Toca o Brasil inteiro Vai entrar na sua mente Esse solinho no paredão Bota o vizinho mandar Chama na pressão DJ pode aumentar o som E o povo quer piseiro Meu solinho vai estourar Toca o Brasil inteiro Vai entrar na sua mente Esse solinho no paredão Quando o vizinho mandar Chama na pressão Segura Segura Vou botar o solinho que a galera quer dançar O meu solinho é diferente No Brasil vai estourar Vou botar o solinho que a galera quer dançar O meu solinho é diferente No Brasil vai estourar Estourou papai Vai com o que eu tô perto Por isso aí meu fim Chama Chama Vai Chama na matéria Vai Na galerinha das barreiras Tamo junto aí meu fim As garra Mais uma docia E o solinho vai tocar nos paredões Pau meu fim Estourou Vem chegando mais um aí ó É pra tocar nos paredões Swing on, swing on, swing on Rasga Vai Volta pra rajar Vai carregar R, C, T, E É potência Hoje eu tô pedindo o antelo Não quero saber de nada Chama a Tatia, Rafinha, a Thaís e a Natacha Eu tô par de jantelo, não quero saber de nada Chama a Tatia, a Rafinha, a Thaís e a Natacha Oh Natacha Natacha bota a mão na cabecinha Abra as pernas e relaxa Oh Thaís... jetzt te peguei só uma vez Tu já tá querendo bicho Mais uma doce e a ilusosa É pra tocar nos paredões Paredão DT Eu tô pra desmatelo, não quero saber de nada Chama a Tatia, a Rapinha, a Traígia, a Natasha Eu tô pra desmatelo, não quero saber de nada Chama a Tatia, a Rapinha, vai Hoje eu tô pra desmatelo, não quero saber de nada Chama a Tatia, a Rapinha, a Traígia, a Natasha Eu tô pra desmatelo, não quero saber de nada Chama a Tatia, vai Ô Tati, ô Tati Mão na cabecinha, abra as pernas e relaxa Ô Thaís, Thaís, te peguei só uma vez Tu já tá querendo o bicho Na caixa, ô Natasha Vai, toma, toma, toma Ô Machinha, ô Machinha Dá uma agachadinha, quero ver sua calcinha Vai, toma, toma Toma o repertório novo do negão aí, ó Vintinho nas teclas, vintinho Vai, vintinho do gol Depósito de bebida, Pereira, estamos juntos aí, ó Olha o swing da minha pisadinha swingada aí, ó Bora carreta RR Bem devagarinho, e bem devagarinho Descendo desse jeito, você mata painho E bem devagarinho, e bem devagarinho É pisadinha swingada, escuta o som desse sol É pressão mundial É pisadinha swingada, bebê Bora o Wesley, seria de milagres Bora, birinho do paredão Paredinha RR, meu parceiro Rony, vamos ver bem É potência E elas tão piradas, e elas tão piradas E tá sendo gostoso, e tão jogando a raba Escuta esse som, é o som do meu solinho Concentra, desce, sobe, e bem devagarinho Elas tão malucas, e elas tão piradas E tá sendo gostoso, e tão jogando a raba Escuta esse som, é o som do meu solinho Concentra, desce, sobe, bebê Assim, ó, e bem devagarinho E bem devagarinho Descendo desse jeito, você mata painho E bem devagarinho E bem devagarinho É pisadinha swingada, escuta o som desse solinho Olha, você mata painho E bem devagarinho E bem devagarinho É pisadinha swingada, escuta o som desse solinho Eu disse, elas tão malucas, e elas tão piradas E tá sendo gostoso, e tão jogando a raba Escuta esse som, é o som do meu solinho Concentra, desce, sobe, e bem devagarinho E elas tão malucas, e elas tão piradas E tá sendo gostoso, e tão jogando a raba Escuta esse som, é o som do meu solinho Concentra, desce, sobe, e bem devagarinho E bem devagarinho E bem devagarinho Descendo desse jeito, você mata painho E bem devagarinho E bem devagarinho É pisadinha swingada, escuta o som desse solinho E bem devagarinho E bem devagarinho Descendo desse jeito, você mata painho E bem devagarinho E bem devagarinho É pisadinha swingada, escuta o som desse solinho Bora, Ronaldo, parede, nem a três vidas Tamo junto, e me chorando, hein Bora, barra do marzinho Galera, massa das barreiras, hein Bora, desentregador Basta da barra, divulgações Galera, massa dessa litra, hein É pisadinha swingada, swingada É pisadinha swingada, é pressão mundial Mais um aí, ó São Clércides, é potência Eita novinha safada, já tão esquematizando Me colocará num grupo da melhor farra do ano Já alugaram a chacra, já compara as bebidas Cortei aqui no grupo, tem umas 15 rapariga Eita novinha safada, já tão esquematizando Me colocará num grupo da melhor farra do ano Já alugaram a chacra, já compara as bebidas Cortei aqui no grupo, tem umas 15 rapariga Rapariga não, rapariga não Agora para dar um deteio Vai, Davi Agora evitindo as teclas Rasga papai É pra tocar nos varedões São Clércides, é potência Alô, nem precisa falar quem é que tá falando Conheço de longe essa voz de embriagada Pedindo a localização de madrugada Tu quer minha boquinha, nessa tua boquinha Tu quer o meu corpinho, em cima da tua cama E usar de novo igual tu faz, todo fim de semana Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Eu também quero um lovezinho sem compromisso Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Eu também quero um lovezinho sem compromisso Vai, João Neto, eu te encabulou Ronaldo, a pareidinha, a freira Falta swing, vai Alô, nem precisa falar quem é que tá falando Conheço de longe essa voz de embriagada Pedindo a localização de madrugada Tu quer minha boquinha, nessa tua boquinha Tu quer o meu corpinho, em cima da tua cama Quer me usar de novo igual tu faz, todo fim de semana Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Cutuca, empurra Eu também quero um lovezinho sem compromisso Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Eu também quero um lovezinho sem compromisso Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Vai, safada Toma Eu também quero um lovezinho sem compromisso Rasgou 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 Toma Paredão Prontos Olha que o Piseiro voltou Agora é de jantelo Aumenta o paredão e vamos dançar tudo Piseiro voltou O Piseiro voltou Agora roda o papo Aumenta o paredão e vamos dançar tudo Bebo Bebo Desce Rebola сделarcありがとうございました Bauma Boa Do cara Se manda o cabo Do prao Com o ar boxing Sentado Com o pau Toma Toma Desce que eu te dou lá para Eu desce que eu te dou lá para Desce que eu te dou lá para E desce que eu te dou lá para Tome Ploque na sua raba Eu desce que eu te dou lá para Toma, toma, vai, vai Todas que eu te dou lapada, eu tomo um plop na sua raba Todas que eu te dou lapada, todas que eu te dou lapada Todas que eu te dou lapada, toma um plop na sua raba Olha o rapé, topo, se olha o sono chegando aí, ó É pijadinha, suingada aí, papai Sainte-Clerce 10, é potência Olha que o pijeiro voltou, agora é desmantelho Aumenta o paredão e vamos dançar Tudo bem, Buda se rebola novinha Tu boa do caralho, cima do cap, no carro, tu vem sentado pro pai O pijeiro voltou, agora é desmantelho Aumenta o paredão e vamos dançar Tudo bem, Buda se rebola novinha Tu boa do caralho, cima do cap, no carro, tu vem sentado pro pai Ai Podas que eu te dou lapada, podas que eu te dou lapada Tome um plop na sua raba Podas que eu te dou lapada, podas que eu te dou lapada Podas que eu te dou lapada, toma um plop na sua raba Toma a lapadinha, vai Odessa que eu te dou lapada, Odessa que eu te dou lapada Odessa que eu te dou lapada, tome coque na sua raba Birinho do gol, vai Birinho do gol, o paredão, bota pressão Vai Rony, paredinha, R, 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 R Vai Romário, paredinha, bananinha, tamo junto Ei, novinha, rebola pra mim Sei que tu senta e sobe, rebola gostosinho Ei, novinha, eu quero a pressão Quero ver tu sentar no cima do paredão Ei, novinha, rebola pra mim Sei que tu senta e sobe, rebola gostosinho Ei, novinha, eu quero a pressão Quero ver tu sentar no cima do paredão Vai, paredinha, pisadinha Mais uma, meu filho É pisadinha Sinto S10, é potência Ei, novinha, rebola pra mim Sei que tu senta e sobe, rebola gostosinho Ei, novinha, eu quero a pressão Quero ver tu sentar no cima do meu paredão Ei, novinha, rebola pra mim Ei, novinha, eu quero a pressão Quero ver tu sentar no cima do... Sei que tu joga gostoso Tua potência é muito louca É bala pros outros E tu senta uma vez, tu desce de novo Fica uma vez Fica gostoso Tu senta uma vez, tu desce de novo Fica uma vez Tu tem a sentada de louco Fica gostoso É bala de novo E com uma vez Tu desce de novo Fica louco, Fica louco, Fica louco Ei, novinha, rebola pra mim Sei que tu senta e sobe, rebola gostosinho Ei, novinha, eu quero a pressão Quero ver tu sentar no cima do meu paredão Ei, novinha, rebola pra mim Sei que tu senta e sobe, rebola gostosinho Ei, novinha, eu quero a pressão Quero ver tu sentar em cima do C Sei que tu joga gostoso Tua potência é muito louca É bala dos outros E tu senta uma vez, tu desce de novo Fica uma vez Fica gostoso Tu senta uma vez, tu desce de novo Fica uma vez Tu tem a sentada de louco Fica gostoso É bala de novo Fica uma vez Sentada de louco Fica louco, Fica louco, Fica louco Fica louco, Fica louco Ô, novinha, se prepara para colocar de novo É mais um, hein É pisadinho assim, cara, aí, ó Bora, paradão, proteus Presta uma mundial, hein Bora, Gabrielzinho, gol bolinha Chama, Vitinho Chama, Vitinho G Digital Alando corte, Raul do corte, tamo junto Sinclair C10 É potência E ela gosta do perigo Tá me chamando pro rolê Pro rolê Quer me levar pro lugar Pra me conhecer Me conhecer E ela gosta do perigo Tá me chamando pro rolê Pro rolê É me levar pro lugar Pra me conhecer Me conhecer É, 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 é Em ti eu vou sentar De primeiro vai dançar Hoje eu vou te usar Até perigo tá para Em ti eu vou sentar De primeiro vai dançar Pai rumado do gol Bananinha, tamo junto Até perigo tá para Em ti eu vou sentar De primeiro vai dançar Eu vou te usar Até perigo Arrocha Meu filho Varei, dá no dedo Vai, vai, vai E ela gosta do perigo Tá me chamando pro rolê Pro rolê Quer me levar pro lugar Pra me conhecer Me conhecer E ela gosta do perigo Tá me chamando pro rolê Pro rolê Quer me levar pro rolê Pra me conhecer Me conhecer É, 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 é Em ti eu vou sentar De primeiro vai dançar Hoje eu vou te usar Até perigo tá para Porra, preta, sombra Assista e Deus O Wellington Até perigo tá para Um dia eu vou sentar De primeiro vai dançar Parido, filho de Deus Tamo junto aí Parido, filho de Deus Eu vou sentar De primeiro vai dançar Hoje eu vou te usar Até perigo tá para Estourou papá 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 Vai O suingão O suingão O suingão Rasga Bota pra rachar Nos paredões Aí Rasga 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 Toca aí Jeaneto Fica Bota Ela me falou Pica Chega Ya Click Vem Vem Se pode Vem Se pode Olha Novinha Tá jogando Em cima Do camarote Vem Se pode Vem Se pode Olha Novinha Tá jogando Tô em cima do camarão Ela me falou que carrei me bebida Que bala que fica na brisa, na brisa Eu falei bebê e tô tomando uma balinha Que hoje tem 17, tá cheio de taminga Ela me falou que carrei me bebida Que bala que fica na brisa, na brisa Eu falei bebê e tô tomando uma balinha Que hoje tem 17, tá cheio de taminga Eu sou com o meu, onde acontece a festa Ela me chamou que carrei me bebê Vê se pode, vê se pode A novinha tá jogando em cima do camarão Vê se pode, vê se pode A novinha tá jogando em cima do camarão Vê se pode, vê se pode A novinha tá jogando em cima do camarão Vê se pode, vê se pode A novinha tá jogando em cima do camarão Ela me falou que carrei me bebida Que bala que fica na brisa, na brisa Eu falei bebê e tô tomando uma balinha Que hoje tem 17, tá cheio de taminga Ela me falou que carrei me bebida Que bala que fica na brisa, na brisa Eu falei bebê e tô tomando uma balinha Que hoje tem 17, tá cheio de taminga Isso linda é esse Faredão Proteus e Petrolina Pernambuco E hoje é dia de farra, dia de bagaceira Avisar pra geral que hoje tem bebedeira Vai ter condição, vara novinha jogando budão Com o copo pra cima e o bumbum no chão E hoje é dia de farra, dia de bebedeira Avisar pra geral que hoje tem bebedeira Vai ter condição, vara novinha jogando budão Com o copo pra cima e o bumbum no chão Hoje vai ser o Gerard, hoje vai ser o Gerard E eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Hoje vai ser o Gerard, hoje vai ser o Gerard E eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Aí Wesley, CD de milagres Aí Vitor Neira, mais uma em Sinclair C10, é potência É bagaceira vai, tem que pisar para nós Vim jogando mudão, com o copo pra cima E o rabetal no chão, e hoje é de ar e pá De ar e bebedeira, avisa pra geral Que hoje é bagaceira vai, tem que pisar para nós Vim jogando mudão, com o copo pra cima E o rabetal no chão, e hoje vai ser o Gera Hoje vai ser o Gera, hoje vai ser o Gera E eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Hoje vai ser o Gera, hoje vai ser o Gera E eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Aí o Elton do São Paulo, tamo junto Sinclair C10, é potência Só quer saber de você, arrudei em várias camas diferentes Mas na hora cá só dá você na mente Só dá você na mente Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Tu, você tá diferente das iguais Tu, você tá diferente das iguais Eita papai Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Tu, você tá diferente das iguais Tu, você tá diferente das iguais Eita papai Eita papai Jô Neto, filho de cabuloso Aí ó Bota pra rachar Vai petinha Arrudei em várias camas diferentes Mas na hora cá só dá você na mente Só dá você na mente Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Tu, você tá diferente das iguais Tu, você tá diferente das iguais Eita papai Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Tu, você tá diferente das iguais Tu, você tá diferente das iguais Eita papai Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Tu, você tá diferente das iguais Tu, você tá diferente das iguais Eita papai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu, você tá diferente das iguais Tu, você tá diferente das iguais Eita papai Pau meu filho Bota pra rachar papai Chama Gabrião, tira o gol, Paulinha Bora, galera de pé da branca, tamo junto Bora ali, ô Bora, Thiago Simples, é potência Chamada de vídeo no meio da madrugada Toda molhadinha falou que tava excitada Um corredor pra resolver o problema Veio na minha cabeça eu imaginando a cena Chamada de vídeo no meio da madrugada Toda molhadinha falou que tava excitada Um corredor pra resolver o problema Veio na minha cabeça eu imaginando a cena Maluca, safada, pede confusão pra levar, tapa na cara Maluca, cavala, você por cima é covardia, o negão se acaba Maluca, safada, pede confusão pra levar, tapa na cara Maluca, cavala, você por cima é covardia Tô lendo, tô lendo, estou mais um no fim Tô lendo, 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 tô lendo Chamada de vidro no meio da madrugada Toda molhadinha falou que tava excitada Me convidou pra resolver um problema Veio na minha cabeça eu imaginar a cena Chamada de vidro no meio da madrugada Toda molhadinha falou que tava excitada Me convidou pra resolver um problema Vem na minha cabeça eu imaginando a cena Maluca, safada Pede com força pra levar tapa na cara Maluca, cavala Você por cima é covardia O negócio acaba Maluca, safada Pede com força pra levar tapa na cara Maluca, cavala Você por cima é covardia Chama, cavala Pede com força pra levar tapa na cara Maluca, cavala Você por cima é covardia Vai 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 Maluca, cavala Viu Vai Eseta Vai Viu Vai Vai Bate Sinclair C.T. é potência Se eu ter certeza, toda vez que eu vou soltar ser um exereto Eu ia tá fudido, eu ia pegar brisa em campeão Eu gosto da Checa, que a Checa me liberta Eu gosto da Checa, que a Checa me liberta Eu gosto da Checa, que a Checa me liberta Eu gosto da Checa, que a Checa me liberta Eu gosto da Checa, que a Checa me liberta Eu gosto da Checa, porque a Checa me liberta, viu? Depósito de bebida Pereira, tamo junto, hein? Meu parceiro Douglas das Barreiras, Giovanni Bacinho Olha a menina ainda segue, que gozado de janteiro Não sei se pega a tola ou eu que já tô bebo Quando eu chego no piseiro, eu procuro uma Checa Olha a menina ainda sente, que gozado de janteiro Não sei se pega a tola ou eu que já tô bebo Quando eu chego no piseiro, eu procuro uma Checa Mas eu gosto da Checa, que a Checa me liberta Tudo se queijo toda vez como a chucação antereca Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Vai, Baredão, filho de Deus! Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Para o GP do segundo, eu despeci, tamo junto, hein Dodô do Paredão Para o Romário do Paredão, tamo junto, hein Porta Nele do Paredão, galera, massa das barreiras Que swing é esse, bebê? É pisada em swingada, hein Bora, GP, tributora, despediu Hoje ela vai na força do hoje, arrumou a cena, arrumou o episódio Tá toda esparrada, conversa, rabida, prepara a geral que hoje vem da atleta E quando falou que ela tá sofrendo, ela tá dançando, ela tá bebendo E eu não aguento quando ela joga assim Hoje ela vai na força do hoje, arrumou a cena, arrumou o episódio Tá toda esparrada, conversa, rabida, prepara a geral que hoje vem da atleta E quando falou que ela tá sofrendo, ela tá dançando, ela tá dançando E eu não aguento quando ela joga essa E vai jogando, vai Joga essa bunda aqui, bebê Enche com a proíba, cai e brandou Joga a proíba, controlando A fuga tá vazando, a friturzinha vai, rebolando, vai Enche com a proíba, cai e brandou Joga a proíba, controlando E eu não aguento quando ela joga essa Raba Respeita a lavanda, bebê Ai Isso nem é isso, hein? Pesadinho cingado, viu? Bora, vitinho das teclas O homem é diferente dos iguais A clercidez é potência Ela vai na força do ódio, arroba o aceno Arroba o episódio Tá toda esparrada, conversa, rabida, prepara a geral que hoje vem da atleta E foi o que falou que ela tá sofrendo, ela tá dançando, ela tá bebendo E eu não aguento quando ela joga a sua Hoje ela vai na força do ódio, arroba o aceno Vai, vai, vai E foi o que falou que ela tá sofrendo, ela tá dançando, ela tá bebendo E eu não aguento quando ela joga essa Raba E joga na bunda, vai E eu não aguento quando ela joga essa Raba Aí, Bar do Moral, tamo junto, hein? Galera, moça do Gil Macaru Que pressão é essa, bebê? Bora, preta só Bar do Juazeiro Bora, berindo o paledão Carreta R&R Carreta R&R Carreta R&R Carreta R&R